Olá meninas e meninos, cá estou eu com um novo vídeo e desta vez vai ser outro vídeo atrasado que é o vídeo de produtinhos acabados do mês de maio e são muitas coisinhas, por isso vamos já começar estamos na companhia da menina que está aqui a ver os bonequinhos ao meu lado por isso só virem para hoje já sabem o que é e vamos então já começar por uma pasta de dentes que eu acabei que é esta da Colgate é a Max White com Lightning Strips e eu gostei imenso desta pasta, vocês já sabem, eu já mostrei é muito muito boa e realmente eu noto que os meus dentes ficam mais branquinhos enquanto andam a utilizá-la e um hálito muito fresco, eu gosto bastante Acabei com o creme de olhos vamos apertar muito bem pessoal um creme de olhos da Avon é da gama Anio Vital é uma gama a partir dos 25 anos e eu gosto imenso do cheiro desta gama é excelente eu gosto imenso de todos os produtos desta gama e este creme de olhos é simplesmente um dos melhores que eu já experimentei até hoje ele deixa a zona ocular muito hidratada muito suave e realmente eu acho que atenua as rugas pelo menos eu não tenho aparecido nada eu penso que ele está a prevenir o aparecimento realmente porque é o que toda a gama promete é combater as primeiras rugas eu acho que é um estante de produtos, experimentem porque é um bom creme de olhos depois acabei com uns disquinhos de algodão da Bontê da marca do mini preço muito bons, gosto imenso e depois, acabei com dois produtos de pés da Avon da gama Footworks este era de papaya é um spray refrescante para pés e pernas gosto imenso não só para isso mas também para os sapatos gosto muito do cheiro que ele deixa e é um ótimo produto estão sempre a lançar cheirinhos nobres depois também da Footworks mas este era de nozes de macadamia tostadas é um banho de pés ou seja, é daqueles produtinhos é tipo espuma de banho para os pés vocês deixam estar a relaxar com os pezinhos um bocadinho com a unha quente cheira super bem ainda bem que eu fiz estoque desta gama porque ela foi de edição limitada e eu adoro este shake adoro é um excelente produto mas qualquer destas espuminhas para pés que eles lançam são sempre muito bons agora o próximo produtinho é o meu queridinho desmaquilhante Dave Rocher vocês já sabem que é o que é excelente é o desmaquilhante express para olhos e é daqueles bifásicos vocês já sabem eu estou sempre a falar dele não vale a pena adiantar-me muito porque é sempre a mesma opinião é dos melhores desmaquilhantes que eu já experimentei depois acabei com um balsamo de lábios Dave Rocher eu adorei este balsamo de lábios é pena que ele era de edição limitada daquelas de Natal e ele era de arandos e amêndoa e ele está mesmo acabado não tem mais nada estão a ver não deita mais nada ele é excelente gostei deste produto muito muito hidratante e o cheirinho delicioso depois acabei aqui com um condicionadorzinho de cabelo da Pantene Pro V para cabelo normal espesso caracóis perfeitos excelente produto excelente produto gostei imenso em termos de ajudar-nos caracóis isso não não sei dizer mas que ele ajudava imenso a amaciar o cabelo deixá-lo hidratado cheiroso faça-lhe desembaraçar espetacular adorei este produto e eu levei numa comissão que comprava um shampoo um tamanho grande e ele era de oferta já há muito tempo mas pronto gostei imenso agora acabei com mais um serum estou sempre para acabar com estes serums não é? e este é o meu novo queridinho é o da Avon Advanced Techniques Instant Repair 7 com 7 benefícios para o cabelo inspirado na tecnologia diamante ou seja ele é suposto ser para dar extremo brilho ao vosso cabelo para ajudar a reparar os danos causados pelo sol pelos secadores por todas as coisas que nós fazemos de mal ao nosso cabelo tipo químicas tipo condulações colorações etc desfrizamentos essas coisas todas tudo que classifica o nosso cabelo ele promete reparar e realmente pessoal eu posso vos dizer que este produto tem feito milagres pelas minhas pontas espigadas e secas eu já não tenho este problema e eu sei que deve ser este produto porque eu noto que é desde que eu ando a utilizá-lo que as minhas pontas estão macias já não noto pontas duplas nem assim espigadas eu gosto imenso deste produto portanto que agora é sempre que eu compre este é o meu preferido do momento e tem um cheiro maravilhoso pessoal experimentem vale muito a pena depois acabei com uma caixinha de cotonetes da Cien do Lidl trazia 300 são muito bons são cotonetes gosto mesmo muito são bons vou terminar a comprar depois acabei com uma coisinha que a Ruth me mandou numa das nossas troquinhas que é da OC é um 3 minute miracle um reconstrutor tratamento intensivo para cabelo seco danificado e triste ou seja sem brilho sem baça apagado ele era uma máscara daquelas de 3 minutos instantânea estão a ver e tinhas tratos de menta balsâmica australiana para hidrata e eu gostei muito gostei muito o que é que eu posso dizer em termos de ser uma máscara eu acho que ela é mais tipo um condicionador suave porque ela não tem aquele poder de hidratação extrema estão a ver eu acho que ela funciona como um condicionador porque acho que é e pronto o efeito que eu notei foi esse funciona como um condicionador pessoal desculpa lá mas ele está aqui a destruir o resto do batom pronto gostei ajuda realmente a desembarassar o cabelo mas pronto acho que é um condicionador não é uma máscara pronto mas é um bom produto mas é um bom produto gostei bastante e o cheiro é maravilhoso adorei agora acabei com o desodorizante da Evroché que eu gosto bastante dos desta gama e este era o de chá verde da china com 0% de saios de alumínio eu adoro este produto adoro já os anos que eu utilizo estas gamas de desodorizantes e são muito muito bons só desculpa mas ela está a ficar bem enxatinha pronto próximo produtinho é da LR Racine é um shampoo de tratamento com leite de amêndoas e extratos de algodão e gostei gostei é um ótimo shampoo lava muito bem o cabelo hidrata que eu notei que ele hidrata faz imensa espuma uma espuma bem macia parece que vocês estão a lavar o cabelo com um leite hidratante é a sensação que me deu foi mesmo essa é um excelente produto eu disse que não tem silicone não tem parabenos nem cores artificiais pronto não tem nada das precarias que a maior parte dos shampons tem que nos faz mal ao cabelo é um produto natural e toda a marca LR é à base de produtos naturais e eu gosto bastante tenho estado a gostar bastante dos produtos que tenho testado e vale a pena se vocês quiserem experimentar elas tem toda uma gama de seis de banhos shampons desta linha e são muito bons agora do Boticário acabei com o creme de pentear de cachos perfeitos para cachos definidos com volume controlado anti-freeze obrigado obrigado ele promete 84% menos frizz e é da gama cuide-se bem gostei gostei imenso deste produto realmente achei que ajuda a controlar o frizz porque eu ponho assim o cabelo nas pontas para ajudar a desembarçar e para fixá-lo e realmente ele funcionou muito bem gostei gostei realmente é um bom produto e sim vou tornar a comprar vou tornar a comprar vou tornar a comprar até porque eu estou a ficar sem cremes de pentear e ele tem um preço acessível por isso vale a pena depois eu e meu marido acabámos com mais um gel fixador de cabelo da Amalfi da loja dos chineses excelente não deixa o cabelo pesado tem uma fixação boa como vocês podem ver e dá-se um efeito molhado ao cabelo espera amor a mamãe já apanha ele custa normalmente espera amor a mamãe apanha olha só desculpa mamãe pronto já está a mamãe já apanha agora o meu marido acabou com dois gays de banho da Sien amor para que coisa meu Deus acabou com o tropical life que é um gel de banho e shampoo e acabou com o green cake estes são os dois que eu normalmente lhe compro porque são os que eu mais gosto não é? e ele também gosta este o tropical é espetacular porque tem-se um cheiro frutado e eu gosto imenso desse tipo de cheiros não é pessoal? pronto muito bons custam 99 centimos meninas comprem para os vossos namorados e maridos porque são excelentes depois acabei com vários perfumes eu ando numa onda de acabar perfumes é que eu gostava de comprar e usava e guardava comprava, usava e guardava até que eu fui ver minhas gavetas de perfumes e tinha um monte deles abertos e alguns até tive que deitar fora porque o cheiro já estava alterado a cor alterada e etc por isso eu ando a acabar com o restinho de retina então acabei aqui com um do Boticário que é o Florata Emotion que eu adorei é um perfume de primavera, verão é fresquinho é um perfume floral e gostei é espetacular recomendo eu estou sempre a lançar estes do Florata e há uns de flor de Sergei também são muito bons e este é excelente gostei bastante ótimo produtinho amor não depois acabei com um destes pequeninos de andar na mala que é em spray também era o Percivo que é um cheirinho delicioso que já é dos mais antigos da água é bom amor depois acabei com este Percivo que também é o Percivo mas é o Dew que é um cheirinho mais floral que é o Percivo normal é muito delicioso pessoal é muita pena minha que ele já não vende este Percivo porque foi uma edição limitada mas era muito bom mas pronto o Percivo normal tem esta embalagem na mesma e é excelente recomendo e finalmente acabei com este que é o Dew Rocher ele cheira a maçãzinha que ele é o pão de refumeiro espera ele é o pão de ranete muito muito bom também já não se vende é pena mas já era excelente muito pena queria comprar para ela mas já não vai pronto e vamos passar para as coisas da Percivo que são muitas ora então uma pasta de dentes da Chico para mais de 12 meses com sabor a morango muito bom este é daquelas que eles podem engolir que não fazem mal e ela adora não é? porque sabe mesmo a morango ela está sempre a pedir para lavar os dentes porque adora comer isto não é? agora comprei outras marcas para experimentar mas isto foi muito bom só que isto dura imenso tempo porque isto tipo para lavar os dentinhos deles é tipo comer vida vamos ver mais pequenino ainda para comer vida e é o suficiente por isso isto durou imenso tempo gostei foi um bom produtinho agora acabamos com um gel de banho da Amalfi Baby que eu compro na loja dos chineses mas que é excelente produto 95 centimos e é de aloe vera suave e delicado muito muito bom produto gostei imenso já voltei a comprar depois da mesma marca um shampoo de camomila super super ótimo gostamos bastante deste produto lava muito bem cheira muito bem deixou o cabelo super brilhante e super macio gostei bastante deste produtinho e também gostei 95 centimos também já voltei a comprar agora uma água de colónia sem álcool da cor Indefarm não gosto muito mas sinceramente eu penso que quando pressa não vou voltar a comprar porque eu acho suave demais vocês aplicam e passado um bocadinho já não se nota ao cheio porque ele não tem álcool não é? é para bebés mais pequenos mas como eu a tinha comprado e ele durou imenso pronto eu noto que vocês podem aplicar no cabelo e no cabelo penso que já dura um bocadinho mais mas na pele o cheiro me passa logo passado pouco tempo é que o cheiro é muito bom só que é pena mas não tem longa duração tem muita pena minha mas eu até acho que ele se vende na fórmula também com álcool eu penso que não estou enganada mas penso que também se vende na fórmula com álcool depois acabamos com mais um chazinho dos gases e folhinhas ora então estas são de WC que eu também usei para retirar maquilhagem não é maquilhagem toda eu uso para retirar do rosto depois sobrancelhas e olhos eu uso desmaquilhante e vroché este é da Junior Smile que é do mini preço e são toalhetas de WC ou seja é papel higiénico úmido eu gosto porque são pequeninas e é o suficiente para eu limpar o rosto são de frutos do bosque e eu gostei bastante muito bocas depois acabamos aqui com estas toalhetas todas acabámos não estas foram uma tela de cabelo ora duas de Adoptes daquelas básicas normais que eu estou sempre a comprar para ela e eu também gosto de utilizar estas uma Zuggies também muito boas e depois desde o continente da Baby Care foram três pacotes agora fraldinhas fraldinhas da Baby Smile foram dois pacotes dois pacotes da Baby Smile depois um pacote do continente daquela caixinha que eu comprei em promoção da Baby Care acho que é isso e estas fraldas por a Baby da marca E que não são das que eu prefiro mas como foram oferecidas pronto já está não é? e foi isto pessoal já foi imensa coisa espero que vocês tenham gostado se gostaram não se esqueçam de fazer um like comentar partilhar avaliar etc se tiverem alguma curiosidade alguma dúvida deixem aí em baixo que eu já consigo responder é que enfim obrigado por terem assistido um enorme beijinho até o próximo dia e aí